Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, OACC! Não vamos nos esquecer que esse é um evento, um movimento, da iniciativa e do esforço de mais de 100 entidades representativas de vários segmentos e setores da sociedade, sejam sindicatos, movimentos sociais, associações. Acima de tudo, essa é uma obra politiva, que em si só tem um enorme significado. O significado é a nossa capacidade de nos articularmos e notávamos. Essa é a grande e primeira vitória do Círculo da Democracia. Não vamos nos esquecer que o Círculo da Democracia é uma reedição necessária e oportuna do Círculo da Constituinte de 1988, quando se espalharam tendas por toda a Curitiba, aqui nesse local e na periferia, para discutir os direitos e a reformatação da cidadania brasileira, que neste momento está sendo ameaçada. Ameaçada por forças poderosas dentro do aparelho do Estado. Aqueles que deveriam garantir a cidadania e a democracia e a Constituinte estão atacando-a. É como um parasita dentro do corpo. Nós temos que eliminá-lo. Nós vamos eliminá-lo a partir da nossa organização, a partir desse coletivo. Para nós termos força na organização, nós temos que criar convicção, nós temos que formar posição. Para criar convicção e formar posição, nós temos que ter informação. E não será informação dos meios de comunicação, da mídia, do prato pronto e nojento que nos fazem molir todos os dias, que nós vamos tirar qualquer informação que nos sirva para a luta. Por esse motivo, nós convidamos hoje um personagem, já de histórico, da política e da economia brasileira, Silvio Alves, que não é testemunha popular somente da história recente da política e da economia, mas é um protagonista. Trabalhou no plano real, na sua formatação, nos momentos mais críticos, no governo de Itamar. E por isso, tem uma leitura muito clara da história recente da economia e da política brasileira. E como ninguém sabe, a conexão umbilical que existe entre a economia e a política, uma não convive sem a outra. Uma é fruto da outra. Uma é causa e efeito, outra é efeito de causa. Não há desconexão entre a política. Aos que é que é típico, os conceitos ideoletrais, que o mundo é tocado pelas mãos e vizinhos do mercado, isso é que não é mentira, por em todo, de quem quer nos manipular. o senhor Gomes tem uma missão muito clara do que é o Estado, qual é o papel do Estado, qual é o papel da política. E eu acho que vai nos transmitir. Ele é uma pessoa que tem corridos para o Brasil, é um patriota, está na luta assim como a gente. Vou passar a palavra para ele. Ele vai ter 40 minutos para nos expor, quase que é impossível expor a ideia, a reconexão histórica recente com a projeção para o futuro do Estado brasileiro. E depois, vamos abrir a vocês, para em bloco de quatro perguntas, vocês se manifestarem. Com a palavra, Silvio Gomes. Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiramente, fora tema. Eu quero, eu comei na hora porque eu não queria errar, eu quero cumprimentar, eu estou meio emocionada, é engraçado isso, nessa altura da minha vida, mas você viu o espírito já já me cumprido. Quero cumprimentar todas e a todos, agradecendo o privilégio de poder participar consigo, desde que talvez seja o melhor experimento de resistência que eu estou assistindo no Brasil. E esse é o meu primeiro sentimento, eu estou muito amargurado, como é que um país aceita ser imolado, assim tão passivamente, tão pacificamente, quanto nós aí que estamos assistindo acontecer. Por isso, Val, muito obrigado a você, aos candidatos e engenheiros, quero agradecer aquele ano a minha companheira da juventude do PDT, é um sintoma eloquente da nova mulher que vai surgir para corrigir todos os erros frágicos de uma sociedade desigual como a nossa. A provocação da baiana também me faz saudá-la com muito carinho e afeto, e a música, o bibelo, a força do discurso do 413 e do Marcelos me comoveram muito. Quero saber se a letra está na internet para poder replicar pelo menos alguns versos de que vocês viram. Eu soube que está aí o velho e querido amigo, o colega de muitas jornadas, o senador Requião. Se tiver, um grande abraço. Ele que... Estou falando lá. Eu toquei o Castelo! Eu toquei o Castelo! Acesse para a Estelo! Acesse para a Estelo! Acesse para a Estelo! Nós temos um problema muito grave no Brasil, e esse problema muito grave tem que ser observado cada dia mais em duas camadas, porque uma, nós estamos sendo esmagados e estamos sendo vencidos, e na outra nós temos chance de retornar o protagonismo do nosso destino. E é sobre isso que eu quero lhes falar nessa noite, muito emocionado, porque eu de fato sou um velho lutador do Brasil, já entendo 36 anos de luta, polêmico, viro agarrado em confusão para todo lado, hoje vai ter mais aqui. Só não tem uma confusão, nunca respondi a uma inquérito, nem que seja para ser absolvido, que nada mais é que a minha obrigação. Mas também já aprendi que moralismo é o grande estamento dos canários, assim, todo canário gosta da apologia moralista, e no Brasil também está vivendo esse momento hoje. O problema de fundo do Brasil pode ser dado em alguns números. Em 1980, o Brasil representava 1% do comércio mundial, e a China representava 1% do comércio mundial. De lá para cá, com dois grandes ciclos importantes, Fernando Henrique, sigo aqui, sou poliista histórico, estou fazendo juízo de Valor e Lula, o Brasil, com todas essas alterações, nesse período cresceu, míseros, 2% ao ano em média. Então, tirando o foco do dia a dia, nós estamos crescendo a 2% ao ano em média, e esse tempo que a China levou para sair de 1% igual conosco, para hoje ser 12,5% do comércio mundial, o Brasil permanece atolado em 1% do comércio mundial. São sintomas, são números, são notícias. A mim me parece muito eloquente para demonstrar que a nossa economia política está errada, e que a economia chinesa, com todas as suas especificidades intransplantáveis, seus personalismos, etc, etc, me parece que a economia política chinesa, muito mais indicativa de um êxito, especialmente na definição dessa questão da relação do Estado com a economia, com o destino nacional, com essa ferramentaria toda ex-vinerente, de planejamento, de formação bruna de capital, de crescimento, de distribuição de renda, de investimento em gente, etc, etc, etc. Que o neoliberalismo, essa perversão ideológica que nos foi vendida como ciência boa, quis anunciar como morta essa economia política do Estado, coordenador, parceiro, estratégico do espontaneísmo do mercado. Pois bem, neste período, o Brasil cresceu 2% ao ano, e a população cresceu 1,7% ao ano. O que significa dizer que nós estamos crescendo ridículo 0,3% ao ano em média de 80 para cá. O que quer dizer, concretamente, que nós precisaríamos de algo ao redor de 3 séculos para experimentar os padrões de renda média dos países de desenvolvimento retardatário da Europa Mediterrânea. Espanha, Grécia, a gente... Evidentemente, tem uma coisa profundamente errada aí. Segurem esta introdução. Faço outra. Essa vai parecer algo filosófica e meio de uma digressão do nosso ponto de hoje. Modernamente, o trânsito, a busca pela felicidade, é uma característica contundente nesses tempos neoliberais. Minha geração assistiu isso acontecer. A minha geração buscava ser feliz no ambiente espiritual. Não estou falando de religião. Era a insurgência revolucionária, ou o romantismo, ou a boeria. Enfim, o que nos felicitava era buscar na ambiência espiritual. Modernamente, mais ou menos consciente ou mais ou menos inconscientemente, parece que todos nós estamos induzidos a referir a nossa busca, angustiante pela felicidade fugidia e inalcançável, num ambiente extremamente materialista do consumo. Parece que ser feliz modernamente é quanto de uma expectativa de consumo. maravilhosamente é citada por uma comunicação global. Esta é a única coisa que, de fato, se globalizou. A comunicação de um estándar de consumo, ao qual nós referimos, sim, conscientemente, ou mais inconscientemente, a nossa busca pela felicidade e a qual jamais alcançaremos. Parece que ser feliz é isso. Quanto dessa expectativa de consumo eu estou pronta de praticar com a renda apertada no que dispõe? Se isto for verdade, eu estou na vida procurando a minha felicidade na busca de um carro bom, bonito e barato, cuja informação me vem globalizada pela televisão, pela internet, etc, etc. Segura essa parte aí também. O que está acontecendo no Brasil hoje? Três grandes grupos de interesse se organizaram pela negação do governo Dilma. Nenhum deles acredita que nós estamos batendo do Michel Temer, ele merece que é um traidor salafrário e corrupto, mas nenhum desses interesses é em favor dele. Os três grupos de interesse são contra a Dilma do que ela representa. O primeiro grupo de interesse é vulgar e fácil de entender. É o sinicato dos políticos, de A a Z, querendo o fim da Lava Jato. Afinal de contas, já passou da pola. Onde é que isto vai chegar? Do jeito que estava, vai chegar até no OAS, até no Michel Temer, até no Eduardo Cunha, até, enfim, aparentemente, não fica um, meu irmão. Né? Do jeito que as coisas estão indo aí. Esse é o primeiro grupo de interesse. O segundo grupo de interesse começa a jogar o jogo mais pesado. E a gente precisa dominar isso aqui, porque se a gente perder esta batalha, e ter que lutar até o fim, a vida vai continuar. E o Brasil vai precisar dominar essa dialética, porque é tudo que começa a se tratar concretamente. Esse segundo grupo de interesse tem a ver com a pontocracia, sediada no setor financeiro, concentratamente em São Paulo. O governo Dilma passou a demonstrar, ao chamar mercado, que perdeu o controle sobre a evolução da sanidade, da saúde do crédito público. O mercado cita um número. É a proporção da dívida do governo versus um ano de riqueza, que é o chamado pico. Então, de repente, essa proporção começou a acelerar, sinalizando que, do jeito que vai, nós estamos indo para a insolvência, para a incapacidade de honrar a dívida pública, que corresponde ao estoque de especulação financeira de 10 mil famílias, as mais abastadas do Brasil, e para a nossa tragédia, finanças do seu colégio, com a nossa família e com o poder ao nosso país. O que é que eu quero? O canal está aí, eu vou seguir aqui. Estão ouvindo? Estão ouvindo? É a minha corretora. Estão ouvindo? Então, este segundo, este segundo, está ligado? 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 Este segundo jogo que me interessa, será que é onde começa a se formar um jogo real com o poder. A tarefa aqui é encontrar a qualquer custo o orçamento federal e gerar a partir de excedentes a qualquer volume e custo, e isso tudo isso, porque são doce, são doceiro, 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 doceiro. Já que pensou o serviço com uma cobrevinha e a dívida. Estamos seguindo com o nosso serviço recasado. Chamar o povo para defender a democracia em abstrato, quando nós fizemos esse conjunto de coisas estúpidas, é bom ele ter paciência e respeito com o nosso povo, que não é bom, não é duro. Ele está, é descrente com razão do que está vindo a acontecer, e já tem da gente. Pois bem. Gerar um excelente é o primeiro grande expresso do poder real. Os políticos querem o fim da Lava Jato e a plutocracia quer, assomando o orçamento, e gerar excedentes para fazer o proporção de dívida abriu e refluir o galope para onde está aí. E o terceiro grupo de interesses, ainda mais sofisticado, e que tem interatividades aqui mesmo gravíssimas a partir do próprio Michel Temer, que é, sem nenhum exagero meu, ele é informante dos órgãos inteligentes norte-americanos. Tem relatório de milímetros, ele é informante do BNSA e da CIR. E o jogo, o Serra também faz esse jogo, concretamente, até adorando a Bíblia. Até adorando a Bíblia. Mas a concretidade aqui é, para começo de conversa, eliminar a ideia do pressal, ser, pela lei de partilha, uma obrigação de sociedade em 30%, pelo menos, com a Petrobras. E, na sequência, óbvio, o Pedro Arendt, o dia após, falou isso, revogar a lei que determina um elemento de conteúdo nacional nas encomendas, que são bilionários de dólares, da Petrobras, no grande negócio de petróleo e gás no Brasil. Mas isso aqui é só o começo da conversa. A conversa mesmo é o realinhamento estratégico do Brasil, interrompendo uma experiência pouco repartida por o povo, daí a sua grave fragilidade. A pedagogia de Estado foi feita porque há sensibilidades imensas nesse tipo de assunto. Mas, basicamente, quando o Brasil reforça uma estratégia regional, como é, possui um assunto, e, fundamentalmente, anuncia um alinhamento global absolutamente original, envolvendo China, Índia, Rússia, África do Sul, que são os famosos BRICS, nós sinalizamos para violentar dois princípios fundamentais de política permanente da ação norte-americana. Eles, desde que se fundaram, e os documentos são disponíveis para quem não vem de ser, eles afirmam que buscarão o protagonismo global e, sob o ponto de vista regional, não admitirão contraste regional ao seu edimonismo. Isso são documentos, se eu estou resumindo, mas, basicamente, isto até tem concreturas. Por exemplo, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e se fundam as instituições de Bretton Woods, Banco Mundial, Fundam Monetário, Banco Interamericano, há um monopólio de financiamento que, por sua vez, subjulga toda a institucionalidade global ao receituário que Bretton Woods homologava como vigente, correto ou não. Ou seja, o que o Fundo Monetário disser é o que tem que ser feito, sem o que não há crédito do Banco Mundial, nem do PIB, etc. Nós criamos um banco que nasce já maior do que o Banco Mundial e que, se não for ainda a imaturidade, a falta de um avanço, mas a morte do norte sabe o que está acontecendo, nós, brasileiros, não tivemos o direito de politizar a lei, de saber o que estávamos fazendo mais prova com a nação, que é o primeiro despotismo esclarecido no Brasil, nós criamos um banco que, pela primeira vez no pós-guerra, pode financiar com volumes estrategicamente relevantes para a política global experimentalismos institucionais worldwide, ou seja, mundo afora, mas especialmente aqui no ocidente, nós, brasileiros. Depois você tem, e o acordo que eles fizeram recentemente com o Pacífico, excluindo a China, revela claramente o que se trata o jogo do terceiro milênio do século XXI, nós estaríamos naturalmente avançando no BRICS para celebrar os regimes de preferências comerciais que ofereceriam ao Brasil uma desintermição dos graves problemas da nossa competitividade sistêmica, que é a escala. Já já eu volto com aquelas introduções que eu fiz, a gente vai compreender fora do economismo do depédio. Mas basicamente assim, esses países juntos são um mercado consumidor de 3 bilhões de bocas. 3 bilhões de bocas. E um regime de preferências comerciais dentro deste ambiente permite a gente sonhar com o céu como limite. Os americanos têm 300 milhões de habitantes e 900 milhões. O nosso mercado com preferências no BRICS daria 3 bilhões de coisas. E mesmo o mercado transpassivo que eles fizeram não chega na verdade nisso. Se vocês entenderem o jogo do que se trata. E por fim, em mais agudo e sensível, há a questão da transferência tecnológica potencial envolvida neste alinhamento novo do Brasil. Só para vocês saberem, 100% das comunicações militares brasileiros, não dizer das nossas civis, comunicações, são processadas por estratégias norte-americanas. 100%. Alô, alô, ou com a ele, se alguém por aí que está vendo aí o que ela está produzindo em tempo real. Parece grave. Mas o GPS que nós usamos para ver a mira dos nossos destroyers, dos nossos estacionais, eles também são os que são validados no GPS norte-americano. E você desregulando um grau, o cara sai de Rio de Janeiro por uma velha e chega e negou lá. Fora o tiro. E eu sei para onde. Então, repare, são coisas muito concretas que subvertem uma ordem internacional e não aconteceriam naturalmente. Eu não estou advogando aqui nenhuma tensão de um conflito. O que eu quero é que ele saiba que são três interesses. O nível de vulgaridade vai evoluindo. O sindicato dos políticos, o fim da aula já. O plutocrata quer o corpore do orçamento para infletir a renda nacional para o círculo estadio. E a ordem internacional quer um realinhamento no Brasil com o veto de Pest aos anos 50. e que está assinada por agora na Divisão Internacional do Trabalho sermos uma nação exportadora que pede em baixo para o logregado e comode sem foguete, sem satélite, sem submarino nuclear e acomodada com a hegemonia do Boni-Sul. Sou do ponto de vista de qualquer assunto, mas especialmente sou do ponto de vista de defesa. Esses três interesses estão aí em jogo e o jogo vai começar a ser jogado a partir do fim dessa agonia e do processo de conflito. Por que nós nos operamos tanto a isso? Eu vou no treino de novo. A mim me parece que três fatores tomam relevo em relação a por que nós nos fragilizamos assim. Primeiro, uma crise internacional cuja pedagogia também não foi dada a conhecer ao povo brasileiro. Que o adversário faça assim está de bom tamanho, mas nós resolvemos do nosso lado substituir política com marketagem e resolvemos esconder do povo a percepção do real e começar a mascarar isso, seja com subsídios neogenezianos muito mal unidos. Por exemplo, no ano de 2014, a dona presidenta Dilma fez a anúncia fiscal dos oligocórdios da anúncia do ano e do setor elétrico da ordem de 84 bilhões de reais. Que viraram, se a gente pudesse picar no tinta radioativa, viraram quase 100% revéssas de lucros para os projetos. Fraudando responsabilidades, importando balanços globais com filiais brasileiros faturando que jamais faturaram liberdade só na base da renúncia fiscal dos olfos que faltam na sala de implementação, mas fundamentalmente faltam por uma visão keynesiana correta e aqui está a pista do futuro do futuro do futuro da agenda que é, por exemplo, você faz uma opção de verticalizar a indústria do petróleo no Brasil. Nós estamos numa loja de exportar petróleo barato e importar derivados para isso fazer em dólar. 84 bilhões vão fazer três refinarias de petróleo. Não é possível fazer três de petróleo em meses. O sistema é uma proporção e o Brasil está economizado em matéria de refino sob o visto de derivados do petróleo. Só um grande jogo e uma sociedade organizada, da equipe orgânica e dos interesses corporativos inclusive do lado dos trabalhadores que às vezes são muitas vezes confundidos com o progressismo. Não são. Não são. São até os interesses corporativos os mais legítimos. mais fraternalmente respeitáveis e tal. Mas o interesse para a corporação ou a soma deles não quer dizer o interesse do mundo. Não quer mesmo. Começa só a polêmica. Fora as outras que você tem direito de... E aí o que acontece nesse cenário externo? No cenário externo o Brasil a falta de um projeto nacional de desenvolvimento e num processo agudo de desindustrialização e de internacionalização da sua plataforma produtiva nós chegamos a 124 bilhões de dólares de buraco nas contas do Brasil com o estrangeiro em matéria de manufaturado. É dizer, o que o Brasil fabrica e vende com o estrangeiro. E o que o Brasil compra e fabrica com o estrangeiro uma conta com a outra o buraco apresentou-se no ano de 2014 com 124 bilhões de dólares que a gente vinha mascarando com um ciclo de preços de robôs filme velho filme que mata a Velasvela sem sair a Velasvela está mortinha da Silva que não está. Porque a Velasvela gravou na questão brasileira e a gente não está não está nem a gente se recebrar como estratégia nacional do desenvolvimento. Resultado o petróleo vai com 110 dólares no barril Venezuela joga dinheiro no ciclo de consumo cria um certo conforto popular da popularidade cíclica a determinados governantes o preço do petróleo de esteca o ciclo de consumo se retrai a forma gramática como está hoje nem papel higiene para comprar e as impopularidades se generalizam e agarram a crise de economização que a elite ainda consegue ser pior do que a pior elite brasileira na Venezuela e o Brasil que é um pouco menos frágil do que a Venezuela está no mesmo do mínimo 124 milhões de buracos na tona de dólares na tona de nomes favoráveis a gente pagava com minério de ferro a 190 dólares a tonelada um barril de petróleo a 130 dólares a tona de valor com soja o milho o feijão bombando crescendo 12 a 14% acima da inflação em dólar por 12 a 14 anos a fio resultado colapso não liberado em 2008 foi criando um castelo de cartas derrubou a América derrubou a Europa e a China que é o maior mercado vendedor para eles caiu de 12 a 14% desse mercado a 5,5 e meio e olhem lá se essas estadistas são reais porque ali tiveram os problemas e o fato que a China sendo o maior vendedor para eles é o nosso maior comprador e sendo o maior nosso comprador e caído para quase metade ou um terço do que estava bombando resultado para petróleo gasto 110 para 30 o valor na piora minério de ferro gasto 190 dólares para 38 a tonelada na piora com a melhoradinha agora a margem e não esperem que daqui 10, 20 anos isso mude resultado que é na fratura exposta dos 124 milhões de buracos que eram financiados pelos satanizadistas agronegócio mineração das colódias brasileiras nós é grãos então esse é o primeiro vetor da crise o inacreditável é que isso acontecesse igualzinho na Fulcic de 98 e 99 eu candidato na próxima época eu fui candidato na época cansei de denunciar que o Fernando Henrique estava manipulando o câmbio que o Real não era aquilo que tinha ajudado a fazer copacol copacol veio a desvalorização do câmbio veio como o Brasil é trágico e agora está ficando realmente trágico veio a desvalorização isso transmite nos preços relativos que a gente pode explicar depois uma sensação de inflação porque a gente compra remédio tudo importado rico é importado óleo diesel é importado então se o dólar muda de valor tudo fica mais caro porque é acessível ao câmbio e aí o governo atira com taxa de juros provoca a recessão queda na receita pública recebe pedido fiscal confusão aí o PT entra com o pedido de pispa do Fernando Henrique Cardoso quem recebe pedido de pispa vai o camarada chamar de chatele você pode acreditar no meu eu odeio mas vem com aquela barra arquivou o pedido de pispa mas eu fui ao Lula meu irmão não faço maluquice dessa e eu venho para o governo não é que a gente é a regra na hora que a gente legitima o papo filado desse aí eles vão fazer como um de nós amanhã depois na leste vai ser ativo já não sei o que então eu não estou falando nada para demonstrar vocês mas tem um problema que é um problema ciclo porque tem raízes estratégicas toda a dimensão que não é simultanismo da materialização do estando que a povo faz olha na época que eu era governador é que eu lembro disso também porque eu fizeram um clipe teve um estando do Aldebrecht a polícia federal da autorização judicial prendeu o diretor do Aldebrecht não foi o presidente mas o diretor mas as coisas estão melhorando prendeu o diretor o diretor foi aprendido nos disquetes do Aldebrecht a senhora disse também que é disquete é uma mídia antiga é o Aldebrecht o Brasil político conheceu todo na ponta do estresse quem está e quem não está na lista do Aldebrecht já viu o tio já ouviu ele falar mesmo mesma coisa com a mesma empresa mesma coisa com a mesma empresa então este vetor externo a gente precisa pedagogizar para o povo brasileiro porque amanhã ou mais tarde nós vamos ter que manejar esse assunto isso tem a ver com que é de coisas nós temos que retomar o processo de industrialização brasileiro e o mercado sozinho nunca fez isso na história da humanidade o mito neoliberal é pura e simplesmente uma mentira grosseira e doblada com essa incoerência e nenhum do início não é muito que é isso em combinar isso desde que os americanos reagiram à questão da minha língua eles criaram o Jorge do Orwell e da Ana B com a nova língua chamavam de pré-pribatização o único programa de estatização em que estatizaram o setor de seguros estatizaram bancos pagaram para os justos bancos de dinheiro público pagaram estatizaram o custo automobilístico chamando de pré-pribatização do que ali eles botam a palavra o que quiser e fazem o que tem que ser feito e evidentemente a institucionalidade deles é uma é evitada e quer dizer nada mas o fato prático nunca foi diferente de um ano de desenvolvimento feito por emprestado desportabilístico individual nas forças do mercado essas forças tem um poder está entendendo mas perda todo o tempo aí que eu estou apaixonado por nós de fora estou ficando velho estou ficando assim como o Brizola como o Fidel Castro o segundo aspecto vem desse primeiro quando esse desequilíbrio da conta externa se aperfeiçoa se agudiza ele entra na vida nacional na vida doméstica por uma coisa que eu já me disse que é a taxa de câmbio aí perdoem isso aqui não é todo mês isso é um assunto dramaticamente popular ele precisa ser petatóricamente explicado para o povo porque é aqui que o jogo já é jogado quando você muda a taxa de dano as proporções que a gente tem mudado não é devido a 100% mas 45% 50% tem 6 meses como aconteceu agora com o começo do governo Dilma você está mudando o patamar de renda o perfil mesmo de renda da população por um caminho por um atalho que a gente aprendeu com o plano real a gente aprendeu com o plano real que não precisa congelar preços tabelar preços que não funciona basta controlar o preço relativo que ele contamina todos os outros que é o preço do câmbio e aí é fácil de entender o povo não compra dólar mas o povo compra remédio 80% de vocês sabem 76% dos remédios brasileiros dos pozinhos dos livros bem destruído se a gente precisava de R$2,30 para comprar um dólar de Zimazola como existe mais de Lenol e agora precisa de R$4, R$3,50 ou R$3,80 para comprar o mesmo dólar de Zimazola de Lenol o preço do Lenol só se a gente precisava de R$2,30 para comprar R$1,50 R$1,50 a gente está comprando R$1,50 o Brasil não produz com suficiência portanto se sobe o câmbio a taxa do câmbio sobe o preço do valor de Zimazola se a gente precisa de R$2,30 para comprar um dólar de Zimazola e precisa agora de R$4 para comprar o mesmo dólar de Zimazola o preço da passagem de onde sobe e isso traz uma aversão que eu estou sustentando para discutir que não é verdade que seja inflação isso é uma miragem de inflação parece que é um jeitão mas não é inflação porque porque nós precisamos armar a bomba que foi deixada pelo decreto do Fernando Henrique e nós incrivelmente três anos depois não só legitimamos como fizemos a apologia desta pesterada que só vem aqui que é a ideia de você apresentou-se uma inflação vamos chamar assim para argumentar eu tenho um remédio que é apenas um medro em si uma taxa de juros que só fica de novo isto aqui é coisa do povo para ser dominar a fim do povo que não tem isso porque às vezes a taxa de juros é o que tem que é a inflação porque eu compro a renda do crédito do bolso mais o crédito que eu tenho na praça então vamos supor que eu tenho uma renda de 100 e o crédito que eu tenho na praça é 80 então eu sou capaz de comprar 180 coisas se eu tenho potência de comprar 180 se o mercado só produz 150 e eu posso comprar 180 com a minha mãe que é mais do velho tem um problema tem 180 para comprar só tem 150 para vender o preço só isto é o que eles chamam de inflação de demanda então teoricamente apenas teoricamente eu posso atirar com a taxa de juros porque eu encareço lá do crédito que eu tenho na praça e os manuais de Ricardo dizem que se eu encarecer o crédito eu diminuo essa parte da demanda e olha isso é lá em Chicago não tem nenhum prêmio Nobel e o Brasil porque merece prêmio Nobel que compreenda que a Casa do Bahia e o Ricardo Eletico não são nós que o Eletico Eletico tem de imóveis são bancos só o Brasil são da parte e aí o seguinte e as nós falamos na demanda do mercado ora o povo vai aplicar o geladeiro para a Casa Bahia e não se incomoda de pagar três geladeiras e levar o outro para casa por quê? porque por regra perversa a destruição de dinheiro nós falamos o povo tem que ler que deu a geladeira como é que ele pode ter uma geladeira o dinheiro naquela época que a Casa Bahia é destruído eu acomodo o preço da prestação na renda mensal aí o cara eu sei que eu estou sendo justiçado eu sei que eu estou sendo justiçado eu estou pagando a geladeira eu só levei uma mas se eu não fizer assim eu não tenho geladeira então se ele me der uma prestação que acaba no meu orçamento eu mesmo esqueço o juro só isso experimento chegar no futuro qualquer lugar no sul e dizer assim vamos comprar esse negócio aí cinco vezes no cartão sem tudo o que eles no fazer na terra não tem isso você sabe seis vezes sem tudo no cartão não existe essa parte só que porque todo mundo descobriu porque só este país também viveu três décadas de superinflação porque a canária da burguesia financeira descobriu a chave de pensar e de maneira que a inflação não só do colombo para quem produz para quem trabalha porque nós outros teremos excedentes financeiras nós acertamos isso na faixa monetária ou no seu sucedâmetro global essa é a chave da inteligência mas o fato é que a taxa de juros e a taxa de juros no Brasil já é um efeito fiscal impagável vou dar um número para vocês esse ano esse ano na maior depressão econômica da história brasileira que eu conheço é uma minha vivência nós estamos com a maior taxa de juros da história da comunidade real nesse momento se você tomar um dinheiro emprestado nos próximos dias na China na Coreia do Sul você paga menos do que receber o ano depois você pede mil dólares para emprestar no fim do ano está devendo 930 dólares para gastar de juros salários até na China do mundo inteiro a nossa aqui do Nandinho botou em 14 pontos assim para enfrentar uma inflação que era de câmbio e tal e fácil sobre os quais a taxa de juros tem zero efeito nenhum efeito só para financiar uma marca que tem exorbitantemente a década das maiores cotidianidades com o patrimônio do mundo sem risco de quase nada dentro do overnight com garantia do setor público resultado prático este ano eu vou gastar 630 mil reais por juros o nome disso no manual do tapivarão da economia básica em gasto corrente é a mesma categoria de papel de direito de da gasolina do carro da polícia não é uma categoria é um gasto corrente só que eles criaram nove livros todos os outros gastos são gastos correntes todo que satanização em cima de servidor público em cima de não sei o que de não sei o que de previdência não sei o que e tal e um gasto corrente mas é importante de fato a economia é a economia e a economia nunca censurado ninguém reflete sobre o assunto e isto faz com que a equação fiscal brasileira porque a equação não tem a solução por isso que o bichão tem mais esperado e eu fico a minha mas a gente vai parar os filhos por isso que essa luta é importante talvez a gente possa até perder essa batalha mas vai a perda do rato até a última tem uma terração premia que está lá a bala que se já se sabe pode depois depois cantando a luta para continuar o que se diz que ainda tinham ver o senador aqui eu estava no senado quando a Dilma estava prestes a cadê a ser apostado mas ela mandou pro progresso uma tentativa de ajustar as contas do governo pedindo um déficit primário mostrou 96 bilhões de reais é muito dinheiro eu nunca tinha visto nada parecido e só me pára e tal para você cara para sair dentro da gordura dentro não é possível quando eu propôs um superávit com déficit primário de 170 bilhões de reais 170 bilhões nesse ano da graça está correndo informação cultural essa semana eu não posso quando eu puder o Brasil atingiu 170 bilhões de reais de déficit falta 5 de tonel é o maior descalado é o maior descompetação e a proporção de vida vai crescer por quê porque agora não tem mais solução para a despesa eles eternamente batem numa tela que o Brasil tem despesa demais e tem mais caricaturas o assessorista que já disse há alguns anos atrás nem sei se é mais verdade assessorista do senado que o professor da escola paulista tem mais que o professor da escola que o professor da escola só tem duas despesas do Brasil fora do padrão uma é previdência social que não há mais uma tudo discutido por um âmbito progressista e não é grande a outra é só grande e inespitável sem fundamento e não tem caminho que resolver essa equação pela despesa só tem também aumentar o penarzeiro toma o pós-calo vai pegar a CDB fizer a terra assim que passar o golpe vai tomar a CDB na terra e não pode sair o pau e não pode sair e aí isso nos traz também a questão política o presidencialismo assim como a percepção da economia nós precisamos entender também a duas camadas do problema o presidencialismo é uma lógica de um passe por uma situação facilmente inteligível você tem o molde institucional do país é monopólio de norma do Estado que é progresso e a sanidade pelos negócios de Estado a sanidade institucional é de constatória do chefe que o povo cobra salão de qualidade segurança de qualidade de qualidade de qualidade de qualidade com o parlamento para que o deputado fazia um escuso as pessoas esperam que o prefeito o governador o presidente é que entregue isso isso é verdade nos Estados Unidos o presidencialismo tem uma lógica de impasse que lá é adequada por dois fatores e uma nas plantadas e a ilusão de o presidente de 1991 pretendeu que a gente poderia transplantar primeiro a institucionalidade americana são três nas plantadas eu devia chamar a atenção primeiro a institucionalidade americana não é positivo é consolidar ou seja não tem tudo escrito e o judiciário é que vai adaptando o que a sociedade entende que é mais moderna não é mais moderna são poucas coisas escritas isso já é muito flexível você precisa mandar uma emenda na constituição que compreta notada em 3D para cada assunto reele para o nome porque tudo vai se resolver no dia a dia nos tribunais etc etc isso já vai virando uma nova nova isso já é uma mudança importante nós temos um direito positivo lusitano tudo está respeito segundo os americanos pacificaram suas institucionalidades central na bala houve uma guerra civil e eles resolveram a sua grande questão ali em 1868 em 1865 na bala e a engenharia impactava praticamente um trauma tem muito sangue e muita gente morreu para que a institucionalidade esse pacto feito ali na base da vitória de algumas generacionais vitórios que é o rico que morreu na sequência e tal e subiu mais se mexer tão cedo e o terceiro que é grandemente relevante lá tudo era de ser resolvido localmente você não tem o SUS americano o sistema de saúde você não tem o sistema universitário americano você não tem o sistema previdenciário nacional nos Estados Unidos se resolve nos Estados a Califórnia é mais rica vai do jeito o Iowa é mais forte vai do jeito o tempo faz do jeito na Geórgia vai do jeito que a galera vai fazer o seu no Brasil essas três atividades só agravam o nosso problema então nós precisamos entender isso porque eu sei que está lá não deve estar construindo mas lutando e você a muita coisa estava aqui nesse ciclo lutando nós lutamos uma construção parlamentarística vai fazer uma luta no Brasil pelo parlamentarismo sai pelo país afora pedindo voto para o seu direito vai pelo parlamentarismo na régua final o Sardes acertou por isso que uma vez em prova de cinco anos e não tem eleição e ali viramos um mundo estreito presidencialismo presidencialismo é como a construção que foi todo local organizado para ser parlamentarista isso é um problema e é um problema de fundo é uma lógica de impasse que só tem uma saída de isso para a gente superar e entra em hipótese essa tal impostura de presidencialismo equalizado essa ideia de que eu se eu desse economia um grande ladrão de procederista de ferro que ele resolveu lá e depois eu pago esse câmbio para mim parece que isso já já era evidente mas era evidente antes então não é este caminho que eu vim aqui e a gente está passando a gente está perdido na Constituição que é avançar a democracia brasileira de representativa para participar simpatia você ter uma certa paciência de colocar negociação dos grandes temas para dirigir daqui a 10 anos daqui a 15 anos para poder descomprimir os conservatoristas de curto prazo os vejos de mudança que especialmente na questão da reforma política e da reforma fiscal passaram as minorias ativas contemporâneas em nome de uma difusa maioria desinformada atomizada e que está jogando bola de gude em nossas crianças em nome de quem viríamos fazer um país sadio para o futuro e essa lógica de paz foi agravada no caso tardio que vou terminar ou pelo atelo arretológico a mentira da questão de eleição pela solucionática estúpida de botar o inimigo para governar sua própria economia eu eu velho ministro fiquem constrangido como é que eu vou defender o indefensado porque eu não não é questão do leves de informar o pessoal ele é que a experiência dele eu ouvi para o Estado do Rio de Janeiro então eu chamo para o Brasil como o doutor prozeiro do Brasil e agora o Diozo se propôs para o Brasil com o Itaú com o Neonóge não tem alguma coisa errada o Lula queria que fez isso que a Dilma se está super erétrica que ele está fazendo mas o Diozo está no top e o quanto é o que ele está fazendo eu tenho alguma coisa errada ou eu não entendo mais nada porque é tipo de imaginação e nós precisamos libertar de falso consenso que explica porque o Brasil está falando de anos atrás e para volta aquelas duas introduções que eu desfiz para concluir o Brasil aspira um consumo globalizado mas temos aqui diante disso duas que referem a isso como uma felicidade impossível nós temos aqui duas tarefas uma é respiritualizar a sociedade global fazendo nós aqui a nossa parte no Brasil respiritualizar significa a deleite e o que nessa mão é imaginar que a felicidade é uma bastante emocional subjetiva romântica política não se sacia a ânsia de ser feliz para o consumo ele sempre foge porque na hora você consegue um certo patamar você conhece outro e aí ele tem aspirações e não vai passar nunca isto é uma tarefa que pode começar agora lecionando para o consumidor que a sua pergunta diante do ato de consumo não pode ser só uma hoje a nossa pergunta é quanto custa porque a oferta é maravilhosa e a renda é a verdade eu pergunto quanto custa e uma madame dá 25 30 mil reais por uma bolsa do evitoso porque ela precisa não saber o direito que vem pra ser e nada ela precisa de um símbolo de distinção social para dizer eu tenho que não tenho de distinção mas isso não é que pode ser até isso que é uma organização que aconteceu e isso diz que nossos jovens não tem a porquê não tem os símbolos que os barcos estão falando tem um verso de vocês falando a criminalização da pobreza assim pobreza gera essa violência o lugar mais realmente no Brasil é a Salim que fica na esquina do Ceará com o Pialão com a rua aqui no cantinho ali é um lugar miserável passa um ano e ela se imporce o que gera violência é a justa posição da opulência vulgar com a ansiedade do garoto desespiritualizado e possuir aqueles elementos simbólicos do êxodo social do símbolo de aceitação dele pelo grupo a menininha gostava muito o cara tem nem pra gostar dos rapistas todo mundo tá pinto é verdade que sempre é possível ser genial vindo do Paraguai que já é um caminho né eu tô brincando eu tô brincando mas isso é o fato mas um novo consumidor e talvez seja essa contribuição que um coletivo desse pode dar e acelerar isso aos artistas aos estéticos aos intelectuais é ensinar que o consumidor tem que fazer três perguntas durante a noite quanto custa sempre será uma pergunta atenção sempre será uma pergunta e ainda sempre vai ter apertado vai poder fazer mais duas e aí a decisão pode começar se somente porque a comunidade está começando já no lugar mais avançado do mundo e em alguns lugares do Brasil pequenas comunidades segunda pergunta aqui aproveita econômicamente o meu ato de consumo então você já tem na França um consumidor disposto a fazer uma coisa mais cara e mandar comprar apenas porque tem uma informação alegrada que aquilo aproveita econômicamente a comunidade local etc etc e terceiro é o meu ato de consumo é amistoso no origem do rejeito para a questão ambiental é mais um ambientalismo difuso que o Brasil é um ambientalismo difuso como o Chávez Requinho moralismo difuso minha amiga mas vamos lá você tem ela com toda a parte dela com todo o mundo com todo o mundo com todo o mundo salvo na maneira isso é a coisa mais tecnológica que pode ser que a gente vai ser lá com o tempo a gente mas isto dito nós temos uma tarefa nós precisamos entender porque que esse bom bonito e barato aspirado pela nossa comunidade ele não é produzido por médio por nós porque porque você tem três elementos gravíssimos para se meter competitivos que nós precisamos entender e a esquerda vai precisar voltar a estudar vai precisar voltar a ler e nós temos que encerrar discussões que a gente se adora falar bastante bem nós falamos muito bem para o Brasil como tem uma vai a toda palma e aí na internet estão com a menina que são uma tragédia são trilhos endogâmicas que você não tem nem tolerância para conversar com um cara diferente exclui exclui ex-amigo do Facebook eu sou campeão não é bem porque esquece o partido do Bolsonaro lá do palmo escuro eles estão errados eles estão errados eles estão errados nós precisamos conversar porque que brasileiros tanto queridos qualquer um de vocês votam no risco nós estamos conversando precisamos entender o que está acontecendo e o problema é nosso sabiam vou terminar o problema é nosso porque nós a dita esquerda não temos uma compreensão de certas agendas populares por exemplo por que que é verdade que direitos humanos se opõem a repressão severa do crime da violência por que que é verdade que a minha solidariedade com o seu interno com o seu interno me opõe para ser hostil a ficar produzido no ar do negócio por que que é verdade que a minha simpatia pelas comunidades tradicionais dos indígenas no seu quintal não me permite discutir a matriz que é nefética mais limpa e parada do planeta que a brasileira e é isso que eu vou terminar o Brasil só vai sair dessa inclinada terrível se nós encerrarmos essa tradição recente que é contra a fração neoliberal também da hiperfragmentação da nossa percepção coletiva cada um de nós está escolhendo um nicho que é uma zona de conforto ou no organismo ou na solidariedade particular ou nos pequenos grupos de interesses especializados e nos descuidamos do conjunto da obra o que eu quero dizer concretamente como é que a gente pode fazer uma discussão que presenta provocando a minha companheira de partida se é possível fazer como é que eu posso aceitar a nossa outra companheira de como é que eu posso aceitar que alguém vai na minha frente escolher a barbara um monte e eu não vou reagir por que? porque eu tenho a obrigação e quero sempre eu quero muito acredito ser simpático com vocês questão tem problema pode falar na minha tia do Brasil como é que eu vou falar aqui no círculo como é que a luz se acerta como é que as nossas máquinas nos importam pode faltar energia é um brejo não, pode faltar energia parece ser a resposta da obra não podemos faltar energia que modalidade energética nós temos que ter lembrando que aqui é uma constatividade que é de duas obras ambientalismo sustentável nitidante dos efeitos e modicidade por que? porque hoje passando de drogênio já é energia mas não é acessível pela imodicidade ou seja há outros músculos presentes para o conjunto da sociedade e aí a gente vai lindo parece que a energia mais rígida e barata do mundo é a hidrópole tudo bem? isso é a parte que nós concordamos mas e se ele não cair? e se ele não cair? nós vamos estar juntos não se preocupe eu apenas quero me ser útil eu estou tão apaixonado por isso aqui eu quero me ser útil como despedido já estava me despedindo aqui porque na verdade eu não vou afirmar nada estou só fazendo perguntas estou dando um exemplo que é talvez um dos mais doídos porque eu escolhi a minha companheira minha companheira juventude do PDT ele fazendo mestrado doutorado preocupado correta e legitimamente com as coisas que tem que se preocupar para qualquer pessoa que tem um mínimo de bosta de espírito de ator ao povo então ela está certa agora eu preciso contaminá-la com a questão da energia ou ela vai se obrigar? porque essa maravilhosa companheira que está do lado correta as questões não tem nada com a questão energética fica obrigada isso ela tem que dizer qual é a energia tem que sair dentro desses valores e a política um projeto nacional homens de estado mulheres de estado é que tem que quebrar essa fragmentação e nos celebrar no mundo na unidade do Brasil muito obrigado por isso vamos abrir as perguntas quem quiser perguntar vamos abrir para dois homens duas mulheres ok vem até aqui dois 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 homens duas mulheres dois homens aqui ó dois homens quem quem for fazer a pergunta não está mandando brincadeira duas vezes ok na boca você quer aqui ó você quer ele fora ele vai mudar nesse ler Sino eu lembrei você que sou bem seu fã estou acompanhando todos seus vídeos na internet tudo há mais ou menos uns dois anos e eu acho interessante que o que você diz desde 95 não tinha nem cabelo bem mas está bem parecido você acredita que essa busca sintemática da mídia de desacreditar toda a classe política porque eu devo falar que meu pai é candidato a vereador de política e é uma profissão ingrata porque é mais fácil falar que é bandido do que você é político porque você é muito mal visto mas não existe solução fora da política você acredita que essa busca da mídia em desacreditar a classe política pode potencializar a candidatura de radicais como o Bolsonaro assim como aconteceu na Itália a apropriação das mãos limpas que entregou a Itália da mão do Silvio e do Berlusconi você acha que isso pode acontecer aqui no Brasil? não pode dois minutos vamos para dentro é, eu vou também aqui para não percam que vocês me vejam mas para que eu os vejo é o seguinte rapidinho rapidinho eu sou engenheiro então engenheiro é mania tem que gostar de é mania não é obrigação de conhecer números trabalhar com números trabalhar com fatos esse é o objetivo ser ser criterioso etc né então só para repetir alguns números aí que me ocorrem na década de 70 na década de 70 antes de vocês aqui não eram nem nascido o Brasil crescia 10% ao ano maior crescimento naquela época e depois aconteceu todas essas coisas que vocês conhecem que o senhor mostrou aqui muito bem é um outro dado é o seguinte isso é uma questão importante porque eu assisti um debate um debate outro dia de um professor Mackenzie e ele disse o seguinte eu olhei pela pela Rússia eu e a minha esposa e enquanto eu podia carregar uma mata e ele também carregava a mata da esposa evidentemente né ele não era machista e ele disse assim eu fui lá para ver com o que com o que que era a China e ele disse que viu coisas maravilhosas eu não vou aqui relatar o que ele disse mas eu fiz o seguinte pergunta a ele professor o senhor confirma uma informação que eu tive um dia desses de que a China tem no suporte de direitos você poderia confirmar também se tem nove pessoas sendo que oito são engenheiros e falou sim inclusive o atual coordenador geral isso é memorabilismo é porque são pessoas práticas elas têm obrigação né então se a China tem oito engenheiros ela está onde está e o Brasil está onde está porque não tem objetividade não tem lógica não tem nada que seja natural igual a pergunta para vocês parece que não tem nada a ver com isso se você for candidato a presidente você acha que vai conseguir governar com aquela corja que está lá no congresso porque se repetire em dois mil e dezoito nem o Papa Francisco não dirige este país muito obrigado a gente é muito a gente muito obrigado uma pergunta com uma crítica já você falou em tomada de um desse tipo aí você falou do lado do negócio falou do bem dos colórios Bom, é Estados Unidos, Europa já passaram por essa desigualdade, o Brasil está passando e devendo consideração aos custos de mão de obra e custos de outros países, como a China, na Ásia, dificilmente a gente vai conseguir concorrer com relação ao custo de mão de obra. E boa parte dos grupos da Europa e dos Estados Unidos combateu a justificação dos serviços e estimulando a economia criativa e tecnologia, ou se pega um país como Israel, que é produzada, mas ganha dinheiro criando tecnologias. E isso é uma crítica principalmente à esquerda, que eu mostro, mas a gente passou há anos fazendo a economia nos homólogos, nos agronegócios, e a indústria está falando assim. E você fala uma renaudação, uma não demonização, principalmente do agronegócio e dos homólogos. Mas será que realmente vale a pena a gente continuar investindo nesses meios para segurar a economia? Será que realmente vale a pena apostar tanto no petróleo, que é um bem, que é um preço confundado por pouquíssimos países, que tem uma data para acabar, uma média de mensagem para acabar, sendo que existem novas regras, novas possibilidades? E outra coisa também é a gente está com uma mudança de paradigmas de comportamento, também da tecnologia, que se pode trabalhar de milhares de maneiras, que se não pode trabalhar na indústria. Só que boa parte da nossa mão de aula não está preparada para isso. Mas o discurso de todos os políticos, da esquerda ou da direita, é sempre esse, né? E eu acho que também que talvez seja, será que isso não é um dos motivos que a esquerda não consegue mais conversar com a classe trabalhadora? E qual é o novo caminho, assim? Porque eu gosto da esquerda, mas eu não vejo ninguém do ponto de um novo caminho de novas possibilidades de uma economia mais sustentável, de uma psicologia mais agressiva, que a gente não tenha que ter desmatamento, um deslocamento de populações locais. porque basicamente agora a gente está trabalhando com a Amazônia para criar a água, com a soja, que está saindo da nossa economia. É isso mesmo, assim, qual é o caminho? E se a gente ir tomar a missão de expressão, a gente realmente vai conseguir ter identidade. Boa noite, eu sou o Matheus, sou o meu companheiro de instituições secundaristas. Boa noite, Serão, quero cumprimentar o Requião também. Ser um aposentivo de todo mundo aqui, aqui do Rio, é o outro lado fora-tempo. Onde todo mundo, a gente sabe o que é o fora-tempo. É golvista, é partido, quer entregar o preço, quer acabar com os direitos sociais, os trabalhadores, a dignidade, com a universidade, com a escola pública, etc. Mas sai daí, fora-tempo e pelo fora-tempo, é o fora-de-uno, é o fora-de-uno, não é isso? Então, qual que é a saída política que nós temos que apresentar para o Brasil? Na minha opinião, é um plebiscito. Eu acredito eu que nós temos que consultar o povo. Não é? Consultar o povo, perguntar o povo. Sempre que é uma convenção, eu não. O que não dá para acontecer é a gente deixar os rumos do país na mão do Congresso Nacional, a qualidade de indivíduo. Mas não podemos deixar. Então, sim, eu acho que a frente para você ver, que já está na frente do plebiscito, se eu não me engano, resta a frente agora do Brasil Popular, por ter alguns cedores que compõem a frente do Brasil Popular, alguns partidos políticos, que inclusive já defendem o plebiscito por novas eleições. Dilma, inclusive, defende já o plebiscito por novas eleições. Nosso querido senador Dequilhão. E sem contar que nós temos nesse momento, acredito eu, não sei se é uma eleição ou não, mas pessoas capacitadas e que, bem trabalhadas, podem apresentar um novo projeto de desenvolvimento no Brasil. A gente pode apresentar um novo projeto de desenvolvimento no Brasil. Tem problema com o senhor Gomes, o próprio Lula, o próprio Lula. Então, o plebiscito nesse momento, diz que está faltando democracia, então nós temos que dar democracia para o povo. E não há contradição. O plebiscito, ele respeita a eleição. Ele respeita a eleição. Só queria perguntar para vocês, Silvio, Porque a gente sabe, já vou com a pergunta e encerrando aqui a minha fala. A gente sabe que o projeto do Tember, o Plano para o Futuro, se você pega a presença dele para o povo, é um projeto que não ganha eleição. Pode ser o mais analfabeto possível na reeleição. O projeto, o Plano para o Futuro não ganha eleição. Então, quando você coloca um projeto progressista e o projeto dos roubistas, o nosso projeto ganha, é difícil. O edifício do indicador pode ser difícil também. Mas nós não podemos deixar que o Congresso Nacional, guardados e corruptos, decidam os rumos do nosso país. E eu queria perguntar para você, qual é a sua visão sobre o plebiscito nesse cenário? Nesse cenário, e se a gente tem condições ou não de derrotar os roubistas na urna novamente. Previscito já. Esse abuso de mídia, de desqualificar a política como linguagem, isso aí é um elemento central da realidade global. Se você olhar, por exemplo, o movimento dos Black Blocs, o que acontece e começa na Espanha, se você fosse espanhol, você entenderia fácil. Porque a Espanha é um país que está arrebentado, não tem saída. Tem hoje 42% dos jovens de 18 a 25 anos empregados. E é uma comunidade, uma sociedade nacional, que viu ciclar todos os partidos políticos, de todas as matizes ideológicas, indo lá replicar a perversão neoliberal, neoliberal, porque veio meio como um pacote pronto da realidade da zona do Euro. E aí você tem o Black Blocs aqui, a negação da confiança do processo de representação e tal. Se você perguntar, quem governa a Itália hoje? Aqui está uma auditoria extremamente magnificada. Quem governa a Itália hoje? E quem sabe quem é? Não, não é mais velho, senhor. Não, McRae é o Brasil. Sim, você é especialmente, mas aqui nem eu sabia. Obrigado pela informação. Qualquer cara está sendo ver, titular, real, há muito tempo, por conta disso, você tem um problema na Europa, muito grave, muito grave, os americanos, seu pragmatismo, estão andando ver, e olha o problema que está dando. Veja bem, o sistema americano está produzindo. Veja bem, cara. Que é o Bolsonaro? Não, é muito pior. Eu não se preocupe com o Bolsonaro. Diga a você com muita tranquilidade. Aqui, nós vamos tropicalizar esse fenômeno. E deixa eu te lembrar, te lembrar não, te contar uma história de segundo curso. Em 1989, como elemento, como antagonista do MSP, que nasceu naquela época, e o Lula cresceu, pudendo ganhar uma eleição para presidente da República, muito agressiva, e tal, apareceu, mas ela chamava União Democrática Puralística, do TR. E tinha, então, um médico, goiano, que se apresentava, se fosse um cavalo branco, como o Altaira. Entendeu? A década do Linho, os piu caroço, ficou isso aí. Não vem, já se socializou e tal, aí a senadora, chama o reteu de Vossa Excelência, pianinho e tal, entendeu? Não se preocupe nisso. No Brasil ainda temos, porque a política do Brasil ainda tem muito o que fazer se a gente superar a capacidade. O fato é que o pensamento progressista, nós estamos obrigados a defender o interfissado por anos. E não é para menos, está correto. Enfim, o saldo foi positivo. O saldo foi positivo. Não mudou 20 dias, está em retrocesso, mas o saldo foi positivo. As pessoas acham que não, mas reparem bem, o salário mínimo, quando o Fernando Henrique chegou com tudo, equivalente ao de compra, dólar, como eu demonstrei aqui, 76. Eu fui candidato ao presidente, prometi levantar o salário mínimo para fazer de compra em dólar 100, e o serviço já vai admitir outro. me chamou de mentiroso. Pois bem, o salário mínimo, quando a miura tomou pós, está de 320 dólares para fazer de compra. Isso é uma concretude real. Aqui também não pensei no cenário do mundo, a festa é 70%, como acha que é bolsa com a mim. É renda. Se o camarada sair de 77 dólares para 320 dólares, entrou para o consumo sem durar. Então, a política do Brasil tem o que fazer. Quer dizer, o crédito com proporção do PIB era 18%, 17%, chegou a 55%. E aí explodiu. O crédito é popular, para a dia, para segurar, para carro, para motocicleta. O povo não experimentou o crédito. E não tinha. Então, você tem a rede de proteção social, o fato, ele não tinha, o outro tem que impedir. Todo mundo vai manter. E tal, e todo mundo tem que manter, porque vai ser uma coisa definitiva. que isto é muito importante, só é grosseiro em relação a isso, que está de puxo cheio e não sabe o que é o contrário acordar de manhã com fome no sertão do semiárido, no interior da Amazônia e tal. Então, aqui a política tem que fazer, tem que fazer ainda, e pode encantar ainda, muito fortemente. Você vai ver nas eleições municipais. Não vai acontecer essa negação da política, porque eles adorariam acontecer isso, não. o crescimento do China no 71º e tal, tudo é verdade. Porém, três fatores, que nós temos que entender. Eu canso de me perguntar aqui, mas sim, a premissa civilizatória parece que existe. Eu me perguntava, depois dessa minha vivência na política, eu saí dos Estados Unidos, da universidade, convidado para ir para a África, e eu fui para lá com o projeto de estudar, de explicar a inflação brasileira como uma negociada. aí chega lá o professor, eu disse, isso aí não é um professor, já sabe, isso aí não é um professor, tem vantagem de onde? Aí eu me obriguei a mudar de tese, a minha tese, que está lá me tirou, com a ideia de projeto alternativo ao meu liberdade, que eu escrevi no Fulma Caberal. E a minha primeira grande pergunta é, será que há uma premissa ao fato do desenvolvimento? Por detalhe da Babel, que se reparte à humanidade, enfim, suas histórias, suas dificuldades, seus tempos? E eu quero ver que sim. e me parece que são três questões. A primeira, é mais desagradável de explicar, como é uma auditora que permita com mais facilidade, com mais qualidade, é o que sustenta desenvolvimento é um alto nível de formação bruta de capital doméstico, ou seja, o dinheiro que sustenta desenvolvimento mesmo é o que você conseguir produzir em casa. isso não espanca o dinheiro alheio, mas o dinheiro alheio é tanto mais barato, mais seguro e mais sólido, quanto menos você deve entender. Então, o ciclo dos anos 70, a explicação é que o Brasil não fez poupança, mas o capital externo era muito barato, uma imensa sobra de dinheiro, e o Brasil tomou um bilhão de dólares emprestado, perdeu o pedal na jaca e fizemos esse crescimento grande. E naquela data, havia uma outra atividade que nós mandava, que os ciclos tecnológicos sucediam há por décadas. Você saia atrasado na linha de montagem automobilística, por exemplo, e limitava alguns lados, ou trazia uma linha de montagem já defasada deles, mas a defasagem era nada. E você ficava contemporâneo mais dez anos. Agora não é mais verdade, nenhuma coisa nenhuma, capital financeiro é smart money, de um tempo real, para reproduções especulativas no mundo eletronicamente, então você não pode depender disso, e os ciclos tecnológicos se sucederam a tal velocidade e complexidade, que não é mais possível sair retardatoriamente, repetindo a ideia humana, de produzir da agulha ao avião, passando pelo computador. E a pergunta, na verdade, é se eu for presidente, não sei o que candidato, nenhum ou qualquer um. A gente tem que incorporar a experiência evidenciada do que funcionou no Brasil. Não é verdade que o Congresso seja este monstro que a gente está vendo hoje, isso é um mau momento. É um mau momento, porque há umas seleções mais aversas, e de novo, nós fizemos. eu vi o monstro que é zero, eu vi lá, não é o deputado federal, não é o mais votado do Brasil, e vai ser deputado, porque o mundo entregou furnas ao redor de cunha, depois a gente entrega uma vice-presidente da Caixa Econômica, e o cara rouba um montanho de dinheiro, e distribui, produzir, o que é absolutamente ativo, com a maioria do povo, fala frágil. porém isto, se o executivo treina, treina essa fonte, isso, já viu aí, do lado do meu, já vai precisando. Não interessa, não, 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 vai para a cadeira, isso daí não tem problema, vai para a cadeira, porque o sistema precisa acordar, e ele tem que ser dado em volta aos, como é esse, tem que ser dado em volta aos, o sistema fazer de conta aqui, funciona, não é só do lado, então, como é que você faz isso como congresso? Primeiro, ah, eu acho que precisa avançar em três grandes, maus costumes recém adquiridos. Primeiro, moderar a promessa, falar com franqueza as questões, assim como elas são, evitar a tentação eleitoreira, e como aconteceu com a dívida, não foi só traída, pelo nosso dano, não pela Caixa Econômica, mas pelo outro tipo, o que é despolitizado dessa, ainda botando na boca do adversário, o que ela resolveu fazer depois, o que ela resolveu fazer depois, as pessoas não convenham isso, as pessoas aguentam, convenham, pedir sacrifícios, se der exemplo, se der exemplo, ou qualquer coisa, não acontece ainda nada, então, a primeira coisa, a segunda, plebiscito de referência, a terceira, a terceira, é negociar, no auge da força, nos seis primeiros meses, a transição, inclusive, colocando para a vitória, daqui a cinco anos, dez anos, doze anos, o que for necessário, porque aí você conserta o país para o futuro, e eu acredito que por aqui, e eu só vou tratar de tudo, tratar de, de dois assuntos, na lei, na verdade, eu quero criar juízo, e não ser candidato, mas, são duas coisas, reforma fiscal, e a questão da política, só, mas, o resto, é necessitado, a democracia da democracia, na primeira questão, dos anos 70, a companheira falou, coisas muito claras, o problema de você falar, sobre coisas complexas, em 40 minutos, 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 é o risco, que você tem que parecer, simplificar, questões que não são simples, são complexas, o que eu estou vendo no Brasil, aquele número, nós temos, um padrão de consumo, e não é triviável, nem que eu consumir, então, não fazer graça, mas, são meios de diagnóstico médico, e, então, aqui, novos materiais, mecatrônica, robótica, eletrônica, informática, qual de nós, toca ter um computador, 486, quem não pode falar, no celular, na corola, daqui, no tijolão de meio, o que eu estou vendo, o que eu estou vendo, é trivial, e essa conta, é de estar ficando impagável, a máscara disso, foi feita por um ciclo de colores, tanto alto, que sumiu, e vai permanecer sumido, provavelmente, pelas próximas duas décadas, então, nós precisamos, de um modelo nacional, de desenvolvimento, que tenha preocupação, muito bem, isso, com sustentabilidade, enfim, fazer as coisas direito, e tal, e, então, aquele consumidor novo, que vai fazer três perguntas, e não é só uma, mas, eu estou seguro, comorvidamente, segura, de que o Brasil, tem um ciclo de industrialização, a ser feito, e, chegou a avançar, nas propostas, de quais são os quatro, grandes blocos, em termos de terminais, por quê? Porque, nós já estamos esvaindo, nós já estamos gastando, a montanha de dinheiro, e, eu falei aqui, petróleo e gás, 25 bilhões de dólares, de desequilíbrio, no balanço de pagamento, é um menos, mais, mas, tem condição, que fazer 50 bilhões, de dólares, de menos aqui, mais lá, como? Minério de ferro, não, minério de ferro, é uma pegada embaixo, estou falando o seguinte, complexo industrial, do petróleo e gás, e aqui, eu não estou falando, de coisa moderna, estou falando, de refino, para que não importar, dízio, mas, estou falando, de polímeros, estou falando, de fibras, fibras e tetra, a série de coisas, que são, a sucesso limite, segundo o bloco, de industrialização, o complexo industrial da defesa, mas, já estamos gastando, uma pancada de dinheiro, porque, a gente não faz o esforço, que a pancada de dinheiro, que se já gasta, com a defesa, seja, uma oportunidade, de germinar, emprego de alta qualidade, para a nossa engenharia, né, também a nossa engenharia, na inovação, e aí, o que muda, a matemoração, eu falo em matemática, a mudança do paradigma pedagógico, já produzir esse novo profissional, o que o mundo precisa, e, inclusive, esse processo, que aconteceu, o que muda, sim, a indústria naval, o mudimento, mas, a parte veio, parou, e, o complexo industrial da saúde, que é o terceiro, a gente já gasta uma pancada, e vai gastar muito mais, nós estamos envelhecendo, faz sentido, um país como o Brasil, como era, importar 76, da química fina, que nós usamos, a maioria dessas coisas, está com o precipitativo, para ter que vencida, você que engenharia, revesta, você copia, e faz a mancha, o que o dia em blocagem, as novas empresas, o empregado, o garoto, o que sai da universidade, o que vende, o que é uma certa coisa, lógico, e esse dinheiro, vai para assentar, e confio, o complexo industrial, do lado do negócio, eu preferia um país, a moda americana, que tem uma atipia, não acredito, os americanos transitados da indústria, e que são uma sociedade de serviço, assim tão docemente, como a sua redórica oficial, prega a sua propaganda, os norte-americanos, terceirizaram a indústria, de baixo modo agregado, agora nós somos, um de oito países do mundo, que sabe montar um avião, uma parte da avião, de lá, da Embraer, só uma firma americana faz, aí a Embraer, no sino em comenda, da Venezuela, com a venda de 16 avios, supercutantes, a notícia sai, no Wall Street Journal, e a empresa lá, não é um negócio de em comenda, não, a empresa embarga, com base na letra pequenininha, do contrato, que ela se reserva, o gerente de embargar, a venda, a pesca do mercado, se aquilo for uma tecnologia, sensível, que desagradeceu o principal cliente, que é o governo americano, e quando faz a apologia neoliberal, os que eles fazem, via compra governamental, com defesa, compra governamental, com unidade espacial, compra governamental, com o complexo industrial da saúde, isso nada tem que ser feito, e essa é a convergência, governo empresariado, empreendedorismo, e universidades, ali instantaneamente, aceitadas fazendo, então, o complexo da saúde, é flagrantemente, um, é onde temos, o que está, nacionalizar, a parte importante, e o último, o próprio negócio, caramba, lá do Ceará, com a mina de burânia, agregado no fosfato, no fosfato, não entendi, nos fosfatos, se as empresas, no fabricante de fosfatos, resolverem matar, o povo grande, matam por dois tempos, acabou, simples assim, e eu não estou falando, por essa paranoia, não, e eu também acho, o que está dizendo o seguinte, que as multinacionais, dos fármacos, resolver, desabastecer, o Brasil, e matavam, assim, não vai acontecer isso, né, mas repare bem, quando a gente quis, a gente fez uma queda de patente, na Ásia, que é uma política para o mundo, eu não estou falando, nem disso, estou falando, de 80% de patente vencida, cama do hospital, prótese, o cacete, a quarta, a gente comprando, estrangeira, a China, que entra no mercado, recentemente, fazendo, esse tipo de coisa, então, eu só falo, de uma sociedade, quase industrial, eu mesmo, sou um cara, que pode trabalhar em casa, enfim, enquanto meus filhos, tem os três partes, porque esse professor, o professor citou, e tal, mas, este país, não pode se dar, um luxo, de queimar, a etapa da industrialização, porque o serviço, não responderá, com qualidade, e volume, para a renda necessária, e para o equilíbrio, de uma situação, de uma técnica. Sobre o ponto de vista, do custo, a questão do custo, do trabalho, no Brasil, que nem o custo tributário, são duas grandes, são desorientações, que a nossa sociedade, está sofrendo. Repare bem, vocês conhecem, a carga do tributário, da Alemanha, a volta desse que, isso é o domingo, vocês conhecem, o custo do trabalho, na Alemanha, e como é que se faz, para demitir, um trabalhador na Alemanha, vis-à-vis, a nossa ICFD, aqui no Brasil, então, o lugar onde tem que ser, tem que ter reforma, não mandar o ICHFM, para lá, para a Alemanha, a Alemanha, a Alemanha, tem uma carga, de quase 50% do tipo, e a Alemanha, tem a indústria, mais competitiva, do planeta, a mais produtiva, do planeta, por quê? Porque o valor agregado, na sua produção industrial, médica, é mais que paga esses custos, então, nessa questão, são opções, o que não dá, é para a gente imaginar, que vai pagando, consumo moderno, de celular e informático, de carros, de imaginação, vendendo minério de ferro, petróleo fruto, e só ajeito, não paga, essa é a questão, o próximo trabalho, os companheiros da JS, identificam-se com o que veio, como meditando, e me adivinem, é muito bem, são companheiros de muito valor, do movimento estudantil brasileiro, estão me acertando, estão me acertando, com essa história do plebiscito, eu vou ser desagradável, de novo, três razões, e a fosta da tese do plebiscito, todo escrito ao Requião, a primeira, é que eu sou cogitado, como possível candidato, que ética tenho, para que é cogitado, como possível candidato, de defender, a quebra da regra, para fazer a eleição antecipada, a madrinha, não é o que eu sou o homem, a segunda razão, já é um pouco mais, um pouco menos nova, digamos assim, é que eu imagino, um dia, alguém sendo presidente da república, homem ou mulher, mexendo no que interessa, e se você imagina, que esse país, um dia, vai eleger alguém, homem ou mulher, que vai mexer no que interessa, esta pessoa, será desestabilizada, por todos os caminhos, possíveis e imagináveis, e esta pessoa, portanto, tem que ter um lugar, de encostar as costas, e esta sacoé, a regra, a regra assim, eleger o bem, do irmão, todo mundo vendo bom, eleger o mal, e a primeira eleger de novo, da próxima vez, hoje, o que eu tenho que ter uma república, o que eu tenho que ter uma república, pode apontamente dizer, segura as pontas aí, vai ter uma rodada de sacrifício, vai ser assim, assim, assado, eu vou começar dando exemplo, mas eu vou me tirar firme, lá na frente, então, a coisa aí, vai ter um ano, um ano de sacrifício, vai ter uma derruba, tira, vai ter um plebecil, não é parlamentarismo, é só parlamentarismo, quer fazer o parlamentarismo, não agora, de novo, para aplicar a regra, então, a segunda razão, é ter uma boa regra, por um ato de autodefesa, qualquer regra, ele for mexer nas coisas, você for o dono, não importa as portas, a regra, a regra não se mexe, só vai para aplicar a regra, com o caminho, com o direito, tem o povo, não tem atalho, não tem caminho, nessa forma, tem argumento, que muito, isso, não devia ser agrado, não tem, eu acho que não tem, e terceiro, pragmatismo, eu sou o velho, não, sabe o que precisaria acontecer, com o prescrito, esse passado, duas votações, três quintos, na Câmara Federal, fortemente, controlada pelo Eduardo Almeida, e sua dona, dois, três quintos, duas votações, no Senado, com o Renan Carino, o Carlos Lugar, Eudício Oliveira, o Raul Alves, não sei o que, nas contrapartilhas, tudo bem, e passando isto, um vice, neste caso, porque tem o mandato, quatro anos, como vice, poderia representar, o Supremo, a ruim, na impulsionalidade, da semana, com forte dose, de razão, por quê? Porque, de crédito, se não é da linha, para que a gente, a direito adquirida, a regra é a regra, isso é de democracia, o resto é a ação, com a pista, que às vezes, a vida também tem, com todo o respeito. Eu vou aqui, para só mais duas, para a gente, duas mulheres, com a sua preferida, tudo invadindo no homem. Dica que já tem rápido, mas a gente tem dez minutos, para fazer duas perguntas, e as respostas, e discutir os finais, do outro. Obrigado. Obrigado. Meu nome é José, sou professor, da Avenida Municipal, que estou vereadora, do mundo do PT, participando do Instituto de Estado. Eu acho que nós estamos, estamos num momento difícil, porque ninguém consegue, avaliar, exatamente, o que vai acontecer, assim, por um prazo. Mas uma das questões, que atentos a gente discute, é a questão de uma reforma política, e a necessidade, de uma constituída exclusiva. Qual era a avaliação, se a curta e médio prazo, a gente conseguiria fazer, esse debate, para que realmente, a gente tenha, uma reforma política, de fato, um arremeto, um arremeto, um arremeto, um arremeto, um arremeto, um arremeto, e, obviamente, aí, como, quem participar, dessa, de clínica exclusiva, não poder, se sentar, né, se tem que pedir, ter um quadro, ou o avanço, pra gente, garantir, de alguma forma, avanços, que sejam, levados, efetivos. Queria, que você colocasse, uma opinião sobre isso. Mais uma, de uma, ok, então, resposta, sobre o exército, e vejo as suas, escrevidas, sim, desculpa, parabéns, obrigado por ter vindo, obrigado pela pergunta, e desculpe, tem que ter vindo, de uma, de uma, então, só pensar, que tem, para você, meta, perco, do doutor, adorando, adorando, o Brasil, adorando, o povo, fica, eu, 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 não, vou ficar, Só para isso. Então, vamos continuar de fora. Repare que ela poderia ser um velho pacato para ele viver. Sob o ponto de vista do direito constitucional, o poder constituinte deve falar, tem um índice. É o governo de reforma à Constituição, que o Congresso tem, dado pela própria Constituição, tem um índice. Portanto, a convocatória de uma assembleia constituinte exclusiva não existe. Então, não há quem tenha capacidade para esse grupo que sopõe o melhor direito constitucional e a tradição do sujeito. Não haveria três quilos colocando a constituinte ou digitais para fazer, porque quando tem uma contradição não precisa conviver com ela pacíficamente para absorver com isso. Porque democracia, gente querida, não é regime de possessão. Democracia é regime de conquista. Então, a gente a gente odeia a se ver no espelho, mas não fala em concreto, falando com muita dor e com muita esperança, é que nós temos uma democracia de baixo terror do cidadão. Cidadania é um pouco treinado, um pouco treinado, não é culpa do nosso povo. O maior período de democracia da história brasileira é esse que nós estamos encerrando agora, 27 anos. a idade da família da juventude do Tequilo. Mais longo período da história democrática brasileira, nós estamos encerrando agora, já tem um golpista no poder. Tem um golpista no poder. Já não é mais do povo que eleixou o cara que está aí. Tudo indica, concretamente, que a maioria dos representantes do povo vai praticar um golpe para servir a uma cadeira de imaginários, naturais, é o pior momento. O que é a esperança? O que é a esperança? O que é a esperança que o João? Eu tenho dito, com todos os riscos e perigos que isso possa agujar, eu acho que tem razões suficientes para a gente ir lá e quebrar e colocar fonte muito coisa. Metapólicamente ou não? 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 Nós já fomos um dia lá, não deu nada, não aconteceu nada, fizeram aquela pandemia, fizeram aquela pandemia, mandando trazer, um cercadinho lá. Quando você acostumou para o show do velho safadão, um cercadinho, fizeram um cercadinho para a nossa manifestação no dia do Padre. Aí pediram que eu não ir. Porque a minha vontade era entrar lá, só entrar na casa de alguém, porque ele está em cima, e eu juro para vocês que eu sou um cara sereno, ninguém acredita mais. Eu sou um cara sereno, que vai matar o prefeito e o capitão, que ela não oitava, que está no Brasil, prefeito aqui, com a nossa cidade no Brasil, e o ministro da Fazenda, que foi o retornamento do Brasil. Eu tenho um desatinho na vida. Agora, a gente assiste em como? Assiste aqui no Brasil, ouvindo, eu sei o que está acontecendo no Brasil. É absurdo, um cara como eu, eu entendo, eu entendo, um cara como eu, eu entendo, é uma partura, eu penso que eu vim para cá. É uma partura, eu estou vendo o que pode acontecer no Brasil. Eu estou vendo o que pode acontecer. Então, nem a gente imagina, eu lembrava, eu lembrava, eu disse, é anarquia, violência, é alguém vem por aí. Anaquia e violência que vem por aí. Enfim, então, repare bem, seja pela inexistência de um poder convocatório para uma constituinte autônomo, seja pela síndrome pela qual eu fiz essa impressão, quando a gente tem paciência, é assim, a representação que temos, gera, é gerada pela externalidade inimigo. Então, a grande questão para a gente, que faz do coração, em nome de que, uma representação que temos, vai mudar a institucionalidade, que é origem, que é verde do seu poder, não adotecerá, a não ser em duas circunstâncias, somadas uma para a outra, penso eu, consta isso fácil. um presidente, essa é a única vontade do presidencialismo, um presidente forte, recém-constituído na sua eleição, por uma grande maioria, apurado de preferência, no primeiro ponto, generoso, lúcido, não, tem uma palavra judicial, chega e propõe, aliena-se do mérito dela, aliena-se do mérito. Por quê? Você tem um outro problema, por exemplo, falhou o PT, não é muito faltando, porque ele também, tem um lugar de deputados, que o país que é, você conhece, contando aqui, lá, quando começou, dentro do município, na Câmara. Então, a questão básica é que, quando você hegemoniza o poder, você falar em reformar a institucionalidade, vai aparecer sempre, ainda que possa não ser, que você quer fazer um desenho, que lhe perpetue no mundo. no meu caso, eu defendo, academicamente, há mil anos, o financiamento público de campanhas. Há mil anos, eu tenho os clientes, eu assumo uma boa qualidade, eu sempre empreter mil incompreensões, porque quem vem contra, é uma da reação. Uma da reação é quem vem contra, é muito engraçado isso, porque eles, são representantes do poder, E quem está preocupado, em não fazer besteira em eleição, ou que tem o dinheiro livre, transparente, porque, ao momento das eleições, eu empreter cinco anos já, o campeão de ontem, a melhor encontro, o seu entido, o milhado, sabe, o que é a tratequinha, é bom, tá, essa gravagem, é uma casa assim, com o presidente, pela fronteira da presença, recebeu, o suja, o quartel, o café, e tal, e só, o meu projeto, é, eu estou constrangendo de contar a história, eu indo pedir dinheiro, eu indo pedir dinheiro, por exemplo de tal, do dono da Gradiente, que foi o último espaço, de indústria eletrônica, do Brasil, que ocorreu as minhas ideias, em 1998, aí fui lá, e recebeu, eu levo esse cafezinho, quando eu manquei a bala, ainda todo constrangido, e disse, a nossa empresa, estatutaneamente, não contribuindo, e até não ilícito, isso não, enfim, então, zero chance, qual é a chance, o presidente Ford, mediria as ideias, legislação comparada, manda a referência, e faz uma prova, que o Brasil vai vir, ou para 15 eleição, agora, ou para 4, ou para 4, ou para 6, dependendo do nível de resistência, é o ideal que você vê, porque o mercado, se você tiver idealização, tem, e o que você vai entender, a questão, que não é nossa, paciência, gente querido, os americanos, agora, levaram a Suprema Corte, dos Estados Unidos, que esta é a questão, a democracia representativa, no mundo inteiro, está sofrendo, por este problema, a prevalência, do poder econômico, empresarial, sobre os financiamentos, de campanha, e a distorção, do sistema representativo, disso deriva, na moral luterana, alemã, americana, isto, é menos intenso, porque, lá se considera, pela moral luterana, que o lucro, é o dom de Deus, na moral católica, e a nossa, tropicalizada, que é a nossa, melhor ainda, e agora, acabou de ver, geral, é mais fácil, é mais fácil, também, do passado, que o rico é o reino dos céus, pense, então, todo esse moralismo, a dovela, abaixar, tudo deriva, desta premissa, sociológica, nossa, cultural, nossa, então, é a presunção católica, de que dinheiro, é que surge o outro, de que, pobre, é neutro, não é que, austeridade, que é legal, austeridade, não, a palavra de dinheiro, não tem relação, do dinheiro, ao político, o poder econômico, é um dado, e revolver na realidade, diante disto, o que fazer, controle social, transparência radical, agregar informação, o mais, quanto mais transparente possível, deste elemento, como é que está atuando, e controle social sobre isso, ou, clandestinidade, nós estamos optando, por uma solução, honestinidade, complexo, vamos fazer a seleção, agora vai ser a seleção, mais judicializada, da história do Brasil, a maior proporção, de caixa 2, jamais vista, na história da humanidade, e quem circula com o dinheiro, o bicho, na compra, no endocínio, jogo do bicho, igreja, 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 e, e pior, o adversário, transportador de valores, ó, agora ela está, explodindo carro, carro forte, lá para cima da água, uma coisa impressionante, explodindo o carro, aí vão lá, não sei quanto, dá o seguro para, não tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro, a faculdade, tudo importa, não é, e eu, e é isso, moralismo, eu, a minha característica das mulheres, então, paciência, não peça a espécie da democracia, ninguém vai substituir para o povo, que vota e vota bem, vota e vota bem, vota e vota bem, consideração estimada, muito obrigada. Aplausos